Música O melhor e o pior, o caminho, a saída, é na vida uma eleição Dinheiro pra montar, dinheiro pra montar, não somos objeitos que se podem manejar Dinheiro pra montar, dinheiro pra montar, não somos objeitos que se podem manejar Cada dia, cada vida, cada instante é uma opção E procurar nossa harmonia, entre o golpe e o coração E o parabuso que te falta, é capaz que um tenha eu E a porca que te sobe, eu posso encontrar em você Dinheiro pra montar, dinheiro pra montar Dinheiro pra montar, dinheiro pra montar, não somos objeitos que se podem manejar Dinheiro pra montar, dinheiro pra montar, não somos objeitos que se podem manejar A hora chegou, precisamos dar as mãos E lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance, um motivo pra sonhar É fácil fingir, que não há o que fazer É fácil fingir, que não há o que fazer E que alguém, um dia vai resolver Somos todos parte de algo bem maior Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Amém 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 Obrigado.